Fala galera, tô aqui com mais um vídeo do Free Fire, mas até agora eu não queria mais um canal, mas minha irmã vai voltar pra mim, tá? Pode jogar em tu, pode jogar em tu, já com meu duo aqui, fixe Pode jogar em tu Vamos lá, vamos dar uma partida Calma aí Vai, vai Bora 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 galera Eu vou fazer buiaba, essa partida que eu não tenho como e eu não vou morrer pra ninguém Vou morrer pra Platina Platina Gente, eu não posso falar de nada, mas eu também sou Platina Fia, pra vocês aqui galera Segura aí, ó, segura Quero ver quem vai mexer comigo Tô Tem um minuto e vai ficar mais rápido Tá, aqui, ó Com o tempo Tá, aqui, ó Com o tempo A minha irmã tá, aqui, ó Então já vou pulando Galera, o meu amigo não entrou Mas eu vou jogar sozinho Vou tentar fazer buiá Pelo menos se eu morrer, eu não tomei no livro papão Então vou embora Tô com a ajuda de vocês Deixa o like aí Terra de nome caiu Próximo que ele vai atar com nós, tá? Então deixa o salvo aí Pra me ajudar Quero até subir platina 1 com ele Eu vou subir platina 1 com ele Eu vou subir platina 1 com ele Ó, eu to querendo como? Fazer pelo menos... Deixa o like aí galerinha Morrendo de pouquinho Que eu não posso morrer de muito Caralho! 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 Tem um terceiro lugar aqui? Tem um terceiro lugar, que isso mano, morri por, morri por os caras, e olha lá papai no meu kill, que isso mano, morri por muito. Dessa vez não deu certo. Pronto, agora vou chamar com meu amigo, que o dele não tinha atraso. Meu amigo Júnior, meu amigo Júnior, eu não tô te achando aqui não. Tu tá aqui online? Uhum. Não tô te achando não. Desse, merda. Sai que eu te chamo, sai. Eu não tô jogando, vou sair aqui. Só um pouquinho. Caminho, caminho. Não vou pegar mais. Não vou pegar mais. Tá com mais empurrada. Doze chances. Olha mano, eu quero ganhar alguma coisa boa. Depois tu vai assim, né? Só uma adirinha aqui assim. Olha. Deixa esse pacaraca em mim. Tô vendo o barucato ruim. Sei lá o que, velho. Ah mano, eu sou muito ruim nesse negócio. Toda pessoa pegando uma errada, por cartão. Tô pegando só uma coisa ruim gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vou ficar mais rápido. Olha lá, vou perder tudo aqui esse negócio. A última... Ah, essa falta duas chances. Essa... Ai que droga. E a outra? Agora é a última. Vambora. Que isso mano? Deixa aí. Tá pra começar? Pode. Agora vamos pra partida. Fala aí, eu não tinha entrado mais aqui agora. Eu tô entrando agora mano. Você vai ver como é que o pai é bravo. Vambora que eu não quero morrer pra platina. Não é não? Não. Não está ouro. Quatro, como eu não quero ver. É só pra platina. Fala! 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 Peguei dois dinhos, rapaziada Não dá pra pegar não, velho O cara entrava na minha frente, meu Eu vou matar ele que entra na minha frente Peguei dois dinhos, rapaziada Ai, gente, meu ficou esgotado Muita gente entra na minha frente Muita gente entra na minha frente, eu já tô pulando Nós vamos pular onde? Nós vamos pular onde? Brasília! Vamos arrumar pra cá Não, vai sair morto de lá, serve? Bora cair onde? Eu marquei onde? Eu marquei sim Vamos embora Vamos arrumar pra cá pra onde? Tá aqui pra aquela casa lá de baixo? Ou é essa casinha aqui? Essa daqui, aonde eu tô aqui? Caraca! Maluco! O cara só vê que vai pra dentro Arthur pulou pra cima Eu volto pega o teu maluco Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda não, mano Não vai vencer essa partida Tem essa não O negócio não é tesquinho não O bagulho é saber jogar Ô! Ai viadeira, para, para Tem 60kg Ai, tesquinho, mas eu não tenho nenhuma até agora Eu tenho que... Vou recarregar outro dia que vem Ali, ó Vamos lá pra lá Comer Ah mano, eu não gosto de ficar正o não A choca lá em baixo Qual é a cara lá em baixo? Vou tacar a granada Atacar a granada Onde? Estude no alto Desce, desce, desce Ele tá onde? Ele tá onde? Não. tem ninguém não Tem aqui na granada mesmo Bora lá, papa Tem aqui de caninho, Arthur Ele não pode tomar tiros aí não daqui eu tô com já tá tá já essa gel aqui que eu tô se eu pegar mais uma que eu te dou o Brasil na boletimão da boletimão tá não só eu não vou jogar para que não tô a batida tá me atrapalhando E aí, eu tô esquecendo de me sentir aqui. Tá bagueira de erro? Não. Pega a gel, pega a gel. Ah, minha internet pegou. Já era, minha internet caiu, velho. A minha também, galera. Mas voltou já, voltou. Tá fazendo festa? O meu tá com a wi-fi, mas não voltou não. Como é que tu andou, filho? Tu ainda chegou a andar, ainda? Tá com medo? Hã? Tem cara vindo aí? Não. Ah, saiu, galera. Já era, galerinha. Eu não sei se eu vou voltar morto. Eu vou, eu saí até da casa, mano. Hum, caralho. Eu falei que esse vídeo ia dar merda, mano. Eu ainda peguei a grosa ainda. Só porque tu tava assim, ó. Assim, quando alguém pega a grosa, tu mata um. Aí vem 30. Mata um, vem 30. Conectou, galerinha. Tá nós gostando de... Hum, eu tenho que ligar a brincadeira aqui. De onde, galera? De ligar. Deve ter voltado. Ela vai ter voltado. De ligar, né? Só que, só que. Às vezes é porque ficou muito... Ai, viu? Mas não vai voltar? Não, não, não. Claro que vai. Ele é aqui, teu nome é aqui. Ah, tô, olha só. Ah, viveu. Viveu. Não, não. Não, não, não. A internet tem que tá boa, piscando rápido. Vou acabar com o vídeo. Não, não. Não, depois eu mostro a câmera. Vou acabar com o vídeo.